Olá, família Gingotaku, tudo bem? Aqui é o Peretian com mais um vídeo sobre o Hiragana. E nessa série eu gostaria de continuar falando sobre as variações do Hiragana. E hoje o grupo vai ser como está escrito aqui, vai ser o grupo de Sa modificado, ou seja, o grupo Sashi Suceso com esses tracinhos em cima, que como eu falei anteriormente, são chamados Tenten, pontos, para modificar o som do Hiragana. Então eles vão virar aqui, como está escrito aqui, e como eu tenho falado através da série, a sequência é A, I, U, E, O. Então aqui vai ser Za, Ji, Zu, Ze e Zo. Então vamos estudar Za, Ji, Zu, Ze, Zo? Vamos lá. Primeira letra, vamos para o Si. É o que a gente fez até agora, né? Escreve o Sa. Opa, cadê minha caneta? Não quer aparecer? Escreve o Sa, né? E acrescendo assim o tracinho aqui para virar Za. Para modificar o som do Hiragana, né? Za. Za. Za, né? Za. E a próxima letra é uma coisa interessante. Eu, é, bom, eu não vou tentar entrar em história, é, história de língua japonesa aqui, mas percebe-se aqui que é um som que, é, que fala, ele, 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 não segue o que seria a, 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 a ordem lógica para nós, né? Seria Zi, mas não é Zi, é Di. Então eu, o Xi, com o tracinho, Di. 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 Escreve-se assim, mas a pronúncia nunca vai ser Ji, né? Às vezes eu ouço o brasileiro falando, por exemplo, chamando o tio de Ojisan, né? Não é Oji-san, é Oji-san, Di. Di, né? Di. A próxima é, é o tracinho no Su, que vai virar Zu. 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 E a próxima letrinha é, é o C. C com o tracinho, né? Z. Z. Parece um IA aqui. Z. E a última é o So, com o tracinho Zo. 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 Então, a aula está meio rápida aqui, mas vamos passar logo para os exemplos. Exemplos. Bom, como eu tenho feito aqui na série, eu tenho tentado colocar as palavras, começando com a sílaba que eu passei no dia, no caso, né? Então, com usar, é uma palavra que eu quero que vocês aprendam, mas é uma coisa que eu quero que vocês não façam. Zazetsu. Zazetsu quer dizer você falhar, você ficar frustrado com alguma coisa, né? Zazetsu. Zazetsu adamerece. Zazetsu adamerece. Zazetsu adamerece. Não pode ficar frustrado. Vamos para o Di. Palavra muito importante para todos nós. Jikan. Hora, né? Horário, né? Jikan. Jikan ganai. Por exemplo, não tem tempo, né? Jikan. Jikan. Como eu falei anteriormente, não vai ser jikan, 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 tempo, né? Para a palavra zu, é uma palavra um tanto formal, mas é uma palavra que se usa no hospital, né? Zu, zu. Quando a gente escreve com o kanji, esse kanji aqui mostra como os kanji são complicados, quer dizer, esse hiragana. Esse kanji zu é o kanji de cabeça e o zu é de duer, né? Itai. Aí, combinando os dois, eles usam a leitura chinesa do kanji, que é o on yomi. Então vai ficar zutsu. Quando vai no hospital, pergunta sempre, zutsu arimasuka? Tá com duas cabeças? Então é uma palavra que usou bastante. Zutsu. Essa também é uma preocupação mima, é ensinar você uma palavra que eu sei, você estando aqui no Japão ou não, uma palavra que você vai usar, né? Então zutsu. Então presta atenção aqui, uelongren. Zutsu, zutsu. E vamos para o z. 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 É uma palavra que usa muito, né? Z. 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 Quer dizer, com certeza, quando você faz um pedido na pessoa, né? Z. 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 A caneta está muito espessa, está difícil de escrever, né? Ou elefante. Então é isso aí, pessoal. É nossa segunda aula sobre a variação do Hiragana. Ainda vou ter três vídeos para a gente poder terminar essa variação. E vou ter mais uns sons aí para a gente aprender para dominar o Hiragana. Eu agradeço pelo apoio que tem sido dado ao canal. Obrigado por ter assistido. Não esqueça de assinar, se você não é assinado no canal. Não esqueça aquele like maroto que ajuda muito o canal. Compartilhar também o vídeo que ajuda muito. E como nós temos falado aqui, força, foco e fé. E até a próxima. Tchau, tchau.